Música Sérgio, você fez um trabalho incrível na Rio Filme e agora assumindo a secretaria. Como que um dialoga com o outro? O que você vê de bom, de ruim nessa conversa? Bom, acho que um dos objetivos é integrar mais a Rio Filme e a secretaria. Por diversas circunstâncias, a secretaria e a Rio Filme nos últimos anos seguiram, talvez, caminhos independentes. Mas, enfim, agora acho que nós precisamos integrar. Acho que a secretaria tem muito a aprender com a Rio Filme e a Rio Filme também tem a aprender com a secretaria. São instituições com perfis distintos, que servem para coisas diferentes. Na secretaria cabe, por exemplo, o investimento não reembolsável, quer dizer, que é o fomento, chamado fomento a fundo perdido, que não leva em consideração o potencial de receita dos projetos, mas visa, sobretudo, a relevância cultural, o alcance, exatamente, o mérito artístico e tudo mais. A Rio Filme, por ser uma empresa, nela cabe mais o investimento reembolsável, no qual a empresa se torna sócia dos empreendedores e faz jus a uma participação na receita. E aí é um tipo de investimento que leva em consideração muito mais os aspectos econômicos, as externalidades econômicas e por aí vai. Eu acho que nós precisamos levar o investimento reembolsável, a ideia de investimento reembolsável que nós fizemos no que diz respeito ao cinema, para outras áreas da cultura. Então eu vejo muito essa colaboração. Legenda Adriana Zanotto